Sétima sessão extraordinária do primeiro ano do segundo bienio da legislatura 2021 a 2024. Solicito do senhor primeiro secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Álvaro Camilo Cardoso. Presente. André Luiz de Moraes. Presente. Cristina Aparecido Rodrigues. Cristina. Danilo da Silva. Presente. Danilo da Silva. Fábio Aparecido de Barros. Presente. Felipe Salão dos Soares. Presente. Regina Maria da Costa Barros Vieira. Presente. Reginaldo Bueno. Presente. E Roberto Monberg Vieira. Presente. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Coloco a ata da sessão ordinária anterior em discussão. Não havendo impugnação, a ata é considerada aprovada. Ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência sobre o projeto de lei de número 84 de 2023, de Autoria do Executivo Municipal, que estabelece a redução de carga horária para os servidores municipais que têm, tenha, cujo, conje, companheiros, filhos e dependentes, de pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual, no aspecto autista ou múltiplas, necessitam de assistências permanentes. Está em segunda discussão. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, coloco em segunda votação. Está em segunda votação. Os que forem a favor, permaneçam como se encontram. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o parecer da Comissão Permanente Competente para o Projeto de Lei de número 84 de 2024. Coloco em segunda discussão e votação o Projeto de Lei de número 84 de 2023, de Autoria do Executivo Municipal, que estabelece redução de carga horária para os servidores municipais que tenham, conje, companheiros, filhos ou dependentes, de pessoas com deficiências físicas, sensoriais, intelectual, do aspecto autista ou múltiplo, que necessitam de assistência permanente. Está em segunda discussão. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, coloco em segunda votação. Está em segunda votação. Os que forem a favor, permaneçam como se encontram. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o Projeto de Lei de número 84 de 2024. Coloco em segunda discussão e votação o parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, sobre o Projeto de Lei de número 8 de 2024, de Autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre ampliação de vagas de cargo de provimento efetivo de engenheiro civil. Parte permanente do quadro de pessoa incorporada na legislação municipal e seus respectos anexos e da outra providência. Está em segunda discussão. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, coloco em segunda votação. Está em segunda votação. Os que forem a favor, permaneçam como se encontram. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o parecer da Comissão Permanente Competente sobre o Projeto de Lei de número 8 de 2024. Coloco em segunda discussão e votação o Projeto de Lei de número 8 de 2024, de Autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre ampliação de vagas de cargo de provimento efetivo de engenheiro civil. Parte permanente do quadro pessoal incorporando-se na legislação municipal e seus respectivos anexos e da outra providência. Está em segunda discussão. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, coloco em segunda votação. Está em segunda votação. Os que forem a favor, permaneçam como se encontram. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o Projeto de Lei de número 8 de 2024. Coloco em segunda discussão e votação o parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos e da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistências sobre o Projeto de Lei de Número 17 de 2024, de Autoria do Executivo Municipal, que regulamenta o cargo de função de assessor de gabinete já existente nos órgãos da administração pública de Guarei e da outra providência. Está em segunda discussão. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, coloco em segunda votação. Está em segunda votação. Os que forem a favor, permaneçam como se encontram. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o parecer da Comissão Permanente e Competente para o Projeto de Lei de Número 17 de 2024. Coloco em segunda discussão e votação o Projeto de Lei de Número 17 de 2024, de Autoria do Executivo Municipal, que regulamenta o cargo de funções de assessor de gabinete já existente nos órgãos da administração pública de Guarei e da outra providência. Está em segunda discussão. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, coloco em segunda votação. Está em segunda votação. Os que forem a favor, permaneçam como se encontram. Os que forem contra, queiram se levantar. Rejeitado o Projeto de Lei de Número 17 de 2024. Coloco em segunda discussão e votação o parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. E da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência. Sobre o Projeto de Lei de Número 19 de 2024, de Autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de cargo de fiscal geral. Está em segunda discussão. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, coloco em segunda votação. Está em segunda votação. Os que forem a favor, permaneçam como se encontram. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o parecer da Comissão Permanente, competente, sobre o Projeto de Lei de Número 19 de 2024. Coloco em segunda discussão e votação o Projeto de Lei de Número 19 de 2024, de Autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de cargos de fiscal geral. Está em segunda discussão. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, coloco em segunda votação. Está em segunda votação. Os que forem a favor, permaneçam como se encontram. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o Projeto de Lei de Número 19 de 2024. Coloco em segunda discussão e votação o parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, e da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência. Sobre o Projeto de Lei Cumprimentar de Número 2 de 2024, de Autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre os estatutos e o plano de cargo, carreira e vencimento do Magistério Público do Município de Guareí, revoga a Lei Cumprimentar de Número 48 de 2021 e da outra providência. Está em segunda discussão. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, coloco em segunda votação. Está em segunda votação. Os que forem a favor, permaneçam como se encontram. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o parecer da Comissão Permanente e Competente sobre o Projeto de Lei Cumprimentar de Número 2 de 2024, coloco em segunda discussão e votação o Projeto de Lei Cumprimentar de Número 2 de 2024, de Autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre os estatutos e o plano de cargos, carreiras e vencimento do Magistério Público do Município de Guareí, revoga a Lei Cumprimentar de Número 48 de 2021 e da outra providência. Está em segunda discussão. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, coloco em segunda votação, esclarecendo que, por tratar-se de projeto de lei cumprimentar, ele somente será declarado aprovado mediante o voto favorável da maioria absoluta, dos senhores vereadores, ou seja, cinco ou mais votos favoráveis. Está em segunda votação. Os que forem a favor, permaneçam como se encontram. Os que forem contra, queiram se levantar. Rejeitado o Projeto de Lei Cumprimentar de Número 2 de 2024, coloco em segunda discussão e votação o parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça, Redação Final, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, sobre o Projeto de Lei Cumprimentar de Número 3 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que introduz e altera o artigo da Lei Cumprimentar Municipal de Número 54 de 2023, que dispõe sobre sindicâncias, processo administrativo, disciplinar e suas penalidades no âmbito da Prefeitura Municipal de Guaraí e da outra providência. Está em segunda discussão. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, coloco em segunda votação. Está em segunda votação. Os que forem a favor, permaneçam como se encontram. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o parecer da Comissão Permanente Competente sobre o Projeto de Lei Cumprimentar de Número 3 de 2024. Coloco em segunda discussão e votação o Projeto de Lei Cumprimentar de Número 3 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que introduz e altera o artigo da Lei Cumprimentar de Número 54 de 2023, que dispõe sobre sindicâncias, processo administrativo, disciplinar e suas penalidades no âmbito da Prefeitura Municipal de Guaraí e da outra providência. Está em segunda discussão. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, coloco em segunda votação, esclarecendo que, por tratar-se de Projeto de Lei Cumprimentar, ele somente será declarado aprovado mediante o voto favorável da maioria absoluta dos senhores vereadores, ou seja, cinco ou mais favoráveis. Está em segunda votação. Os que forem a favor, permaneçam como se encontram. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o Projeto de Lei Cumprimentar de Número 3 de 2024. Agradeço a proteção de Deus e declaro encerrado a presente sessão extraordinária. Boa noite. Boa noite. Boa noite.